E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Lenda dos Campeões, pessoal. Estamos aqui nas costas do nosso Charizard, porque é o seguinte, galera, estou voando, eu vou construir... Eita, eu tô apertando o botão errado aqui pra trocar a câmera, eu apertei F9, espero que não tenha acontecido nada. Eu estou voando aqui nas costas do meu Charizard, porque a gente vai procurar uma casa nova, a gente não vai se mudar, a gente vai ter uma casa de treinamento, né? Tipo uma espécie de residência de treinamento em algum bioma diferenciado. Então eu tô pensando... O que é isso? Caraca, moleque, o que é isso aqui? Eita, porra, acho que eu não... Acho que ainda não é a hora de ver isso aqui não, hein? Acho que eu vou embora, acho que eu vou embora, mas tudo bem. Caralho, eu acabei de encontrar um bagulho muito incrível. Mas enfim, pessoal, então, qual que é a parada? A gente vai, então, construir uma casa de treinamento, eu não sei exatamente aonde ainda, Eu tive o pessoal lá na conversa, né, do pessoal que tá jogando, falou que um bom lugar pra treinar é na neve, pessoal. E na neve eu realmente vou ter aí como treinar a maioria dos meus pokémons. Então eu tô pensando em montar uma casa na neve, ou uma casa no deserto, honestamente eu não sei. Eu vou voar um pouquinho, vou explorar em algum lugar que eu achar que tiver um spawn bacana ali, que eu vejo que tem bastante pokémon nível alto, né, no nível 30, 40 e tal. Aí a gente coloca a nossa residência e vamos treinar os nossos pokémons. Esse é o plano inicial da série, né, eu não sei, eu sempre começo com um plano essa série, só que como eu jogo por, sei lá, tipo coisa de uma hora, uma hora e meia e faço vídeo, eu não sei dizer quanto... o que realmente vai acontecer na série, né. Às vezes a gente encontra um boss muito louco, uma coisa assim, aí eu perco completamente o fluxo, né. Às vezes, sei lá, eu acho uma Master Ball, tá ligado? Se eu escolher uma Master Ball, aí vai ser um bom momento pra eu começar a me preocupar em invocar, ou, aliás, buscar pokémons lendários, né, não sei, é muito relativo, mas o plano inicial é montar uma residência de treino. Eu não trouxe esse vídeo, esse vídeo era pra ter saído ontem, eu não trouxe ele, porque o servidor passou grande parte do dia offline, mas agora eu acho que toda a transição pro servidor dedicado está completa, então a tendência é que as coisas funcionem bem melhor a partir de agora. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu vou continuar explorando, vou continuar voando, e assim que tiver algo interessante, como sempre, eu trago pra vocês. Então, não tire o seu bumbum sensual desta cadeira. Bom, galera, eu tava sobrevoando aqui com o Charizard, né, e aí eu encontrei essa copa de árvore brilhante aqui, aqui no meio da copa... Ai, ai! Cacete, peraí, isso aqui não tava nos planos. Tá, no meio da copa da árvore ali, pessoal, eu achei um bagulho muito louco, meu! Muito louco, meu! Vamos lá pra ver o que que tem aqui. Deixa eu entrar aqui, beleza, na árvore. E eu achei leftovers, sobras. Não sei pra que que serve, acho que é nada, acho que é lixo. Enfim, alarme fácil, pessoal, vamos continuar voando. Bom, pessoal, achei mais uma aqui, mais uma árvore, como eu tô sobrevoando áreas longes, né, áreas mais distantes, eu tô indo em alguns pontos que ninguém explorou ainda. Então, aqui dentro tem mais um item, e é... Uma Waterstone! Que foda, leque! Caralho, agora sim foi um achado, hein, mano? Uma pedra da água, ela é pra evoluir alguns tipos de Pokémon da água, e também é pra evoluir, não, é pra evocar o Articuno, se não me engano. Então, enfim, mais uma árvore, essa foi boa. Eu vou continuar voando por essas direções aqui, porque eu tô encontrando bastante coisa. Eu só não tô encontrando muito, eu não tô treinando muito, né, porque como eu tô sobrevoando muito, eu tô voando muito, eu não tô parando pra treinar contra Pokémons, mas eu preciso dar uma parada de treinar por aqui, né, então, ó, vocês vão ver que tem um bichinho assim, ó, vamos ver que nível que é essa criança aqui, ó. Não, volta, Cadabra, nível 18 é sacanagem, véi, vambora, vambora, vambora. Cadabra! Nem, 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 perca seu tempo, né? Então, eu vou explorando, galera, e aí eu vou encontrando essas árvores, eu vou trazendo as árvores pra vocês, e se eu encontrar... Ó, já achei outra árvore ali já, ó. Vou nem parar de gravar, porque já tem outra árvore ali, ó. Essa aqui é provavelmente... É, são matas virgens, né? A galera ainda não, não veio pra cá. Deixa eu tirar do mapa, e vamos ver o que que tá por aqui, ó. Ou não, aqui não é mata não, cara, daqui é lava, né? Deixa eu ver, acho que aqui é lava, gente, eu tô vacilando aqui. Vamos ver qual a chance de eu me matar aqui. Vou torcer pra não ser nenhuma. Ah, é, Charizard, algo me disse que aqui é só lava mesmo. Vambora, meu filho, vambora, meu filho, voa, meu filho! Voa, Charizard! Não, volta, Cadabra, cacete! Charizard! Voa, 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 voa! Caralho, que perigo! Volta, Cadabra, caralho! Meu Deus do céu, velho, que loucura, que loucura! Fui enganado pelo brilhinho no mapa ali. Mas aqui é mais uma, ó, agora eu achei! Ou será que é mais lava? Ali no canto é outro, ó. Caralho, tô achando várias, mano, tô achando várias. Essa aqui eu tenho quase certeza que é, vamos ver, ó. Tá pra lá ali, ó. É aqui, ó, essa árvore aqui, ó. Ela tá brilhantinha aqui, ó. Lógico que tá, é brilhante, ó. Árvore de cor diferente, deixa a Charizard aterriza, a gente desce dele. Eu até achei a entradinha aqui, tipo, ó, né? Vamos dar a volta aqui, quebrando os cubinhos de madeira. Tem uma maçã ali no meio, não tô com fome ainda. Caralho, cadê a porra da árvore? Aqui? Cadê, gente, a entrada? Ah, aqui, ó, a chama, falei pra vocês, rapaz? Olha, caraca! Ah, não, eu já falei, caraca, desculamos o surf, mas surf é bom, bom ataque d'água. Vai até... É HM essa bagaça? Que foda, é HM. Vai bem pro meu Blastoise. Ah, vamos ensinar o surf com o Blastoise, então? Peraí, segura aí o Charizard. Eu preciso só jogar o Blastoise aqui pra fora da Pokébola. Surf é bom, mano, surf é bonzão. Realmente um ataque d'água legal pra ele. Aí, ó, e aí surf eu coloco no lugar do Protect. Eu nunca uso essas habilidades de Protect e tal. Demorou, Blastoise agora sabe surf, pode voltar pra Pokébola. Eu vou... Ih, então eu usei o HM, caralho. HM aqui é uma vez só também. Ah, me engano. HM nos de Game Boy é ilimitado, né? Aqui é um só. Talvez tenha sido até um erro usar o HM nele, porque o Blastoise não tá muito forte, né? O pessoal falou que como eu peguei no nível muito alto, eu já peguei o Art Tuttle. Então, eu perdi grande parte dos ataques melhores deles, né? Mas enfim, eu acho que talvez a gente ainda consiga montar ele. E aqui tem mais uma arvorezinha do Charizard. Vem pro lado aqui. Beleza, me dropa, deixa eu descer. E vamos ver se a gente encontra o mistério dessa... Dessa árvore aqui, mano. Eu tenho que parar de ser ganancioso atrás de item e focar no treinamento dos Pokémons, né, velho? Eu tô perdendo muito tempo pegando item e com pouco treino. Aí peguei, boa. Peguei uma Thunderstone. Beleza, Thunderstone eu já tinha, mas sempre vão ter duas. Até porque o Eevee ainda... Nosso Eevee ainda não teve muito futuro, né? Eu preciso, aliás, capturar mais Eevees. Eu vou fazer essas flores aqui, porque eu não vou precisar de elas pra nada. Eu vou voltar e vou voar mais, galera. Eu ainda não achei um lugar que eu tipo... Ah, não, porra, olha, vai ser por aqui que eu vou treinar e tal. Eu vou ter que procurar melhor ainda. Eu realmente não achei. Mas eu vou trazer pra vocês aí assim que eu achar alguma coisa. Mas sempre que eu achar itens interessantes, eu vou pausando. Olha, mano, tem muita arvorezinha por aqui. Tem muita arvorezinha. Vamos falar o seguinte, como tem muita arvorezinha aí, eu consequentemente não vou me aguentar e vou parar pra pegar os itens delas. Eu não vou gravar arvorezinha por arvorezinha, certo? Não faz nem muito sentido. Então depois eu trago e mostro os itens que eu encontrar na hora de usar eles. Por exemplo, eu não ia ensinar o surf sem mostrar pra vocês, né? Mas também eu não precisava ter filmado eu achando restos de lixo, né? Então eu vou continuar voando, continuar procurando lugar pra treinar. E aí quando eu tiver com as coisas um pouquinho melhores, mais avançadas, mais resolvidas, eu volto e falo com vocês. Bom, galera, então depois de duas horas treinando, sim, eu já joguei duas horas já aqui, né? Na verdade, eu já gravei aqueles outros vídeos no total, né? No total duas horas, então, de treino. Eu peguei aí nível 38 com o Cadabra, ele tá no nível bem legal. 48 com Rapidez, 53 com Charizard, 45 com Blastoise, 38 com Venossauro. O Blastoise agora tem o Ataque Surf, galera. Bom, eu desenvolvi um método de treino, na verdade eu não desenvolvi. Alguém tinha falado, mas eu não lembro se foi o Vector, ou se foi o Absinto, ou se foi o Metz. Alguém falou no chat lá que a gente tem sobre um método de treinamento muito bom, que durante o dia você treina no deserto e durante a noite você treina no gelo, galera. Então vocês podem ver, agora tá a noite, né? São 8h20 da noite aí no jogo. Então eu vou dar um spawn e eu vou lá... Um spawn não, eu vou dar um barra home, certo? Gelo, que foi onde eu coloquei um spawnzinho aqui pra mim. E aqui eu consigo treinar durante a noite, galera. Então se liguem esse método de treino que irado. Vamos supor, eu ainda quero upar mais o Cadabra, né? Então ele vai ser a minha primeira escolha ali. Ah não, eu vou upar o Venossauro antes, vai. Então, aqui no gelo, galera, spawnam uns Gilgongs. E nos níveis muito altos, tipo nível 50, nível 40 e pouco. Além de uns Swinubs também e tal. Então aqui spawna bastante Pokémon. Tem uns Swinubs aqui, um Piloswine. Ah, é uma bosta, né? Bom, aí você vai pra cima desses bichinhos e tal. Piloswine nível 46, o Venossauro 38, o Venossauro vai ter uma sova. Aí eu vou lá, rapidamente substituo pelo Rapidash, que tá num nível bem alto. E dou o meu ataque Flamewheel, galera. Pois é, ó, que louco, hein? Vou dar outro Flamewheel neles aqui, ó. Daora! Demorou. Então aqui tem outro, o... Outro Piloswine. Vamos pra cima dele. O Venossauro entra na treta, mas ele não compra a treta. Quem vai comprar a treta é o Rapidash. Faz a troca rapidinho. Rapidash já manda o Flamewheel louco nele ali, ó. Estourei o Flamewheel 1, Flamewheel 2. Outro Piloswine morto. Mano, quase 3 mil pontos de experiência aí já pro... Pro Venossauro nessa brincadeira, né? O legal também é que a maioria desses bons aqui dão... Dão peixe, né? E peixe é bacana porque, mano, a dieta do meu personagem aqui nesse jogo é 100% baseado em peixe, né? Mas eu não achei nenhum de o Gong que eu queria mostrar pra vocês, velho, bem agora. Tá achando a roda essa porra e agora que eu queria mostrar pra vocês eles sumiram, né? Deixa eu procurar por aqui. Bom, mas vocês viram como é que é a parada, né? O Swineb level 30, né? O Swineb ainda normalmente é mais fraquinho porque tem a evolução dele lá, o Piloswine. Ali, ó. Ah, não, mas é que ele é o Sil. Caralho. Sai de mim, hein, seus bichos feios do caralho. Então, beleza, ó. Mas o Sil é legal pra treinar também porque eles estão em nível alto e ainda assim são fraquinhos, né? Ó, os filhos da Pilos estão lutando ali. Brincadeira, né? Vinosauro, volta. Vamos ver por aqui. Eu preciso achar a gente... Caralho, velho. Que azar da porra. Só porque eu ia mostrar o meu método de treinamento. Que eu peguei bem rápido, assim, tá ligado? Eu demorei... Eu demorei pra chegar aqui, né? Pra achar os pontos de treinar. Ó, aquele bicho ali é legal de treinar também. Ah, não, não é ele não. É outro que é legal de treinar. Tem a evolução dele. Ele tem uma cara de louco da porra, mano. Tem umas máscaras ali, viu? O bicho é irado. Mas, caralho, eu não tô achando os... A porcaria dos Gilgongs, que era a melhor maneira de treinar. Isso aqui é o Gilgong. Nossa, velho. Eu tô ficando com fome muito rápido, mano. O Swainab vai me atacar. O Venossauro tá na frente. Vamos ver se ele aguenta com o Swainab. Vixe, numa só, moleque. Mas foi pouco, né? A gente ganhou um negócio. Uma semente que causa preocupação. Tá. Impede de dormir. Ah, foda-se. Não gostei disso, não. Tá. O Venossauro tá até que bom, velho. Ele ficou bem forte, porque a gente treinou ali com os EVs lá e tal, né? Mas o... O Blastoise, ele realmente tá com dias contados aqui no meu time, galera. Eu peguei uma lista, pessoal, de... De competitivos, né? O que seria a meta... Tipo a meta do LOL, tá ligado? Que são aqueles melhores pra se usar e tal. Todo mundo tá usando. Então, eu achei uma meta do Pokémon também. E, obviamente, muitos dessa lista não estão lá. E tem alguns lendários também e tal, que podem ser usados em campeonatos. Mas eu acho que, talvez... Eu não lembro. Aqui, ó. Achei, ó. Spawn de Jogong, ó. Um 36, um 43. Eles ficam paradão, mano. Olha que da hora, porque eles são vulgadãs, esses bichos aqui, ó. E a gente consegue ir lá e chamar eles pra treta, ó. E o Jogong. Vamos ver se eu aguento esse nível 43 aqui, ó. Razor Leaf nele. Ai, filha da puta. Ele matou o Venossauro, velho. Vamos dar o cadáver, então? Só pra vocês verem o processo de treinamento. O Cadabra entra, né? Aí já sai. Já vem o Charizard loucamente, freneticamente. E já manda o Flame Tower louco nele, ó. Aí já era, velho. Eu vou ganhar ponto pra caramba com o Cadabra. Se liga, ó. Aí, ó. Ponto pra caramba, moleque. Demorou. Vamos lutar contra esse outro Jogong? Então, pessoal. Eu achei uma lista com a meta. E eu vi que, por exemplo, o Venossauro tá nessa meta. O Charizard tá nessa meta. Mas o Blastoise realmente não tá. E o meu Blastoise tá um pouquinho mais fraco. Até porque eu não peguei ele como Squirt. Enfim, tá ligado? A gente já trocou ideias sobre isso. Então, eu tô realmente pensando aí no meu time. Eu preciso achar um... Um Gengar. Preciso muito achar um Gengar. E também lá na lista, nem o Cadabra, nem o Alakazan estão, tá ligado? Então, eu fiquei um pouquinho preocupado com o Cadabra e com o Alakazan. A turma é que a lista tem muito Pokémon que nem tem, na verdade, aqui no jogo. Mas o Gengar é realmente uma obrigação pra mim de capturar. Eita, porra. Que tamanho de Piloswine, velho. Olha. Caraca, tio. Vamos jogar aqui o... Caralho, errada essa Pokébola. Ah, não, acertei. Então, galera. Eu tô bem preocupado com o time. Eu vou ser bem honesto aí que eu tô bem preocupado com o nosso time. Eu quero ser... Eu não faço questão de ganhar um campeonato e tal. Mas eu queria entrar competitivo, né? Às vezes, pegar... Mano, dependendo de quem eu pegar lá, a gente perde em um Pokémon, tá ligado? Principalmente porque eu não tô achando a porcaria do Gastly. E também que eu não tô procurando, né? Vamos lá, que eu tô focado em treinar esses caras aqui. E não tô treinando. Mas o meu time tá ficando bom. Eu acho que a gente tá montando um bom time pra ir pro... Matei? Matei. Eu tô montando um bom time pra ir pro... Pra ir pras ligas. Pra me classificar, né? Pra passar nos... Olha, dois Jugong de novo, ó. Nossa, é muito bom. Sério, treinar aqui é muito irado, mano. Porque a gente acha vários. Olha que da hora. Dois nível 40 aqui, ó. Aí joga lá Kazan. Troco ele pelo... Ih, caralho. Que fudeu. Mas vamos lá. Vai, Rapidash. Acho que eu vou aguentar aqui ainda. Vamos dar de Flame Will nele aqui. Eu não trouxe nada, nenhum item aqui pra treta. Caraca. Outro ataque. Beleza, levei. Ganhei o Psycho Cut. Eu corto o alvo com lâminas formadas por poderes psíquicos. Caralho, muito louco, hein? Vamos colocar no lugar de Miracle Eye. Porque eu não gosto do Miracle Eye. Demorou. Então vamos agora pra cima do outro Jugong. Vai, Alakazan. Tá louco, tio? Eu preciso fazer a troca. Eu preciso arrumar alguém pra trocar o Alakazan comigo, né? Na verdade, pra trocar e destrocar pra ele virar... Pro cadáver virar Alakazan. Nessa última treta aqui, eu vou colocar o Rapidash. Ele vai morrer, provavelmente. Mas aí o Charizard vem e finaliza. E aí eu dou em Spawn. E eu vou mostrar o segundo lugar de treino pra vocês. O... A Savana, né? Eu fui voando. Nossa, eu vou ir pra caralho pra chegar nessa Savana, sério. Mas eu achei a Savana. Aí, matou. Boa. Beleza. Então agora vamos dar aquele barra Spawn, certo? Porque no Spawn tem maquininha pra curar os Pokémones. Cadê? Vamos aqui, ó. Dei aquela curinha rápida neles. Beleza, moleque. Eu vou mandar agora outro esqueminha aqui. Outro... Ó, eu mando aqui, né? T barra Home. Deserto. E aí eu chego aqui no deserto. E aqui durante o dia tem bastante Magmar pra treinar. E bastante Pokémon aqui é bom mais pro Blastoise, né? Vocês viram. Tem bastante Old Dude. Tem... Olha só um... Ah, eu adoro o Saint Slash, gente. É um dos meus Pokémones favoritos. Vai, vamos lutar com ele. E aí o Blastoise manda um Surf. E elimina os bichinhos aqui de olho fechado, ó. Ele deu Iron Defense. Vamos tirar... Ok. Puta, eu gosto dos ataques que estão agora. Tem nenhum ataque muito ruim não. O que faz? Ahn... Fica mais duro. E aumenta a defesa. Cara, dane-se. Eu não quero Iron Defense, não. Vamos continuar. Ahn... Tem... Opa, qual o nível desse Doug Thrill aqui? Nível 33. Tem um Geodude aqui. Sai, Doug Thrill. Ah, bom. Tem um 34 aqui. Vai. Tá bom. Vamos só dar... O que é fácil pro Blastoise matar esses caras, né? Ó, mandou um hitão. Já era, moleque. Já era, moleque. Aqui, ó. Graveller é bom pra treinar também. Não, nível 29. Mas, enfim. Aqui eu acho vários Pokémons também, pessoal. Normalmente, mais durante o dia ali, meio-dia, você encontra de porrado Magmar. E Magmar é irado pra treinar, né? Porque ele vem no nível tipo 40 e pouco. E aí é a hora que eu dou hit. Então, por enquanto, eu tenho um lugar tranquilo pra upar meus Pokémons. Mas eu realmente preciso repensar o meu time. Eu preciso caçar um Dratine também. Porque, mano... Apesar que muita gente foi usar o Dragonite. Então, eu precisava, na verdade, encontrar alguém pra dar counter no Dragonite. Eu não sei que Pokémon que é bom pra dar counter em Dragonite. Então... Tá foda. Eu vou pensar bem direitinho, porque Dragonite é dragão, velho. Eu acho que ia precisar ser algum Dark. Não sei. Ih, caralho. Começou a chover. Bom, pessoal. Então é o seguinte. A gente vai terminando por aqui esse episódio. Mais esse episódio de Além dos Campeões. Espero que vocês tenham gostado. Foi focado em treino. Foi focado em encontrar coisas. E em se preparar para o próximo ginásio. Eu não faço ideia do que está por vir aí, em questão de nível, né? No próximo ginásio. Então... O Domingueira tá chegando. Eu acho que eu já expliquei. Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu tô gravando que eu não lembro as coisas que eu falei no começo do vídeo e tal. Tá, porra. Que bicho esquisito da porra. Que bicho esquisito da porra esse Vai Brava, mano. Dá, mas eu acho que eu vou matar. Mano, eu nem sei que bicho é esse. Eu tô matando ele. Eles já zanam, matei um Pokémon inicial. Aí, galera, ficou mó puta. Que é o Pipiluppi lá. E pior que ele é mó bom, mano. Depois eu fui pesquisar na internet. Ele é inicial. Olha, ó. Tem um Emboar ali, ó. Deixa eu botar o Blastoise. Vamos ver se eu consigo capturar ele. Porque eu não tenho nenhum desse... É um Pig Knight, na verdade, né? Acho que Emboar é a próxima evolução. Eu vou capturar só porque ele é inicial, velho. Deixa eu dar Bite só nele. Porque se eu der um Bubble, ele vai morrer. Só na mordida aqui, ó. Só na mordida. Eita, porra. Já foi já mordido o suficiente. Vamos jogar... Deixa eu ver. Que bola que eu posso jogar pra pegar ele. Vamos jogar a... Duskball é o que eu mais tenho, velho. Então eu vou gastar... Vamos jogar a Pokébola normal, vai. Só pra dar uma canseira dele. Ele vai sair. Ó, entrou na Pokébola. Vai chacoalhar e tal. Aqui tem alguma manha. Tipo, antes tinha que segurar o B, né? Ó, aqui não funciona segurar o B, né? Porque não tem B. Vamos jogar... Deixa eu ver. Eu não vou jogar Luxury que ele vai estragar a porra da Luxury. Eu vou jogar a... Taram, taram, taram. Jogar a Dusk. Mas não é o horário de jogar a Dusk. A Dusk é pra jogar pra jogar a noite, né? Um negocinho. Mas foda-se. Várias dela, hein? Então foda-se. Ele fugiu. Filha da puta! Que ataque que eu tenho aqui que não vai matar? Pô, todo ataque vai matar esse bosta. Deixa eu ver se eu tenho outro Pokémon aqui. Ah, o Venossauro, velho. O Venossauro pode dar ataque. Puta, acho que eu... Ah, eu acho que o Venossauro não vai matar. Que isso? Por que que o Venossauro saiu? Eu não entendi. Eu quero o Venossauro. Tá. Aí, Venossauro, você vai jogar... É... Semente nele. Porque a semente dá pouco hit. Demorou. Aí ela vai ficar dando dano. E eu vou ficar jogando bolas. Porque ele já tá no... Agora a Ultra pega. Não é possível. Se a Ultra não pegar agora, na próxima ela pega. Vai. Caralho, três Pokébola pegar esse... Esse... Ignite é sacanagem, hein, mano? Mas pelo menos eu vou colecionar todos os iniciais. Se não fosse pela porcaria do pinguinzinho lá que eu mandei embora. Joga mais uma sementinha. Vai, Venossauro. Porque ele tá... Ele tá resistente, esse rapaz aí. Venossauro, semente, cacete. Ih, caralho. Ah, eu tô sugando a vida dele, né? Deixa eu jogar um Poison, então. Vai. Eita. Ah, o Venossauro. Beleza, foda-se. Entra o Cadabra. E vamos ver que ataque que eu tenho aqui que pode encher o saco dele sem matar ele. Vamos a Recover, por enquanto. Ih, caralho. Mas não dá, porque ele... Que saco de Pokémon chato, hein, mano? Cadê aquela bola do tempo lá? Quanto mais tempo eu fico, mais... Repeat Ball. Vamos ver, vai. Que já, porra, já é a quarta... A quarta bola. Acho que duas Repeat Ball não é possível que nenhuma vai capturar ele. A vida é vermelha, filha da mãe. Ah, filha da mãe, velho. O cara não morre. Que maldito. Pior que, mano, qualquer ataque que eu der vai matar ele. Eu tô muito puto. Porque ele não tá vindo nem fodendo. É... E aí? Timer Ball. A Timer Ball é quanto mais eu demorei, mais ela fica potente, né? Vamos ver se eu vou desperdiçar mais uma bola. Não, agora eu peguei, porra. Ah, filha da puta, mano! Que raiva, velho! Vamos lá pro Psycho Cut, velho. Foda-se, vai matar. Ah, se fodeu. Eu não acredito que eu matei esse bicho, mano. Caralho, duas horas. Joguei todas as Pokébolas erradas. Vocês tão me xingando nos comentários. É, foda. Bom, pessoal, então beleza. Assim que a gente vai terminando esse vídeo. Ficou mais comprido do que eu esperava. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ah, outra coisa. Eu ganhei esse item. O Magmizer. Eu não faço ideia do que que é isso. Sério. É bom falar pra vocês. Tipo, eu não faço ideia. Ideia do que que isso faz. Será que é pra algum deles segurar? Vamos colocar aqui pro Charizard segurar. Eu não sei, velho. Eu vou procurar depois na internet pra que serve esse Magmizer. Ou vocês deixam aí nos comentários. E lembrando, conto com a opinião de vocês aí pro time pra gente fazer nos próximos episódios. Que porra é essa aqui, viado? A Flygon, tá? Não é bosta nenhuma, não. Então, beleza, pessoal. É por aqui que a gente vai terminar esse episódio. Olha, ó. Só porque eu falei ali, apareceu um Magmar ali, ó. Mas agora o Blastoise tá como? O Blastoise tá pronto pra treta ali, ó. Vamos ver se eu mostro pra vocês como é fácil pá contra esse bicho aqui. Sumiu, porra. Tava aqui, velho. Caralho, eu sou muito cego. Sério. Enfim, pessoal. Então é assim que a gente vai terminar esse episódio. Muito obrigado por terem ajudado aqui. Lembrando, não esqueçam de avaliar. É o apoio de vocês que faz com que essa série continue tão fodelona e tão irada. Então eu conto com o seu joinha, o seu favorito. Pois é isso que me motiva a continuar trazendo. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!